Esse não é mais um vídeo motivacional para te levar ao estádio, pois não posso te pedir mais nada. Pedir algo para alguém que te ajudou tanto e esteve junto em tantos momentos, não é correto. Esse vídeo é para te dizer que jogamos amanhã e quero te ver lá. Não é por nada, nem por ninguém. Eu quero que tu vá pelo Vila Nova, pelas cores vermelho e branco. Sim, ainda podemos. E vamos conseguir. Nem que seja faltando alguns minutos. Olha o Vila! Olha o Vila! Olha o Vila! Olha o Vila, olha o portazinho! Olha o Vila, olha o portazinho! Olha o Vila, olha o Vila! Olha o Vila, olha o portazinho!